Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. A nossa música de hoje tem o título de Pode Sorrir. E como nós continuamos no mês das crianças, mês de outubro, eu quero homenagear hoje um espírito, um espírito criança por nome Pedrinho. O Pedrinho é uma entidade que ele é guia também da Dona Licinha, Dona Dorarice de Carvalho, que era a médium principal aqui da Coal, Casa de Oração, Amor e Luz, a qual nós gostamos muito. E a Dona Licinha também hoje é saudosa para todos nós que já está na pátria espiritual. E nós fizemos algumas músicas em parceria, ela recebendo as letras através da mediunidade e nós colocando a música nas letras que ela trazia sempre para a gente. Então são várias músicas que nós temos em conjunto. E um dia nós estávamos na Coal, tínhamos feito algumas músicas, inclusive tinha feito uma música para o Marcinho, que era um garoto da Coal, um rapaz jovem que tinha desencarnado, e ele passou a música para o Dona Licinha e nós musicamos, a música Dia de Chuva, muito linda a música. E o Pedrinho incorporou aquele dia. E solicitou, como criança solicitou, se o Marcinho tem música, eu também quero uma música. Quando é que o tio Jorge vai fazer uma música para mim? Aí, quer dizer, a Dona Licinha que estava incorporada, né? É claro. Mas ali mesmo eu já prometi, não, pode deixar, Pedrinho, que a primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos fazer uma música para você. E de vez em quando ele incorporava e cobrava a música. E aí passou um tempo, a Dona Licinha recebeu a letra, recebeu o poema dessa música alegre, porque o Pedrinho é um espírito muito alegre, né? Um garoto muito alegre, que dá muita sustentação nos trabalhos infantis, nos trabalhos de evangelização infantil, na qual, e é um espírito que participa da casa, desde a inauguração da casa. Inclusive, nós temos um livro que a gente romanceia a vida da Dona Licinha, da Dona Dora Alice de Carvalho, que chama Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias, e ali tem a história emocionante do Pedrinho, né? Que foi um garoto que perdeu o pai, depois a mãe ficou na rua morando com eles, depois ele perdeu a mãe, e ele ficou sozinho, e depois, em uma noite de frio, o Pedrinho também partiu para a pátria espiritual, mas sendo levado pela própria mãe. E logo, quando ele chegou no plano espiritual, era um espírito já bem evoluído, e assumiu a missão de tentar ajudar a amenizar o frio, a dor das crianças que estavam aqui na Terra. Então, foi um parceiro da Dona Licinha aí, por muitos e muitos anos, desde o início da Coal. Então, quem quiser conhecer a história do Pedrinho, está nesse livro, né? Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias, que nós fizemos a história da Dona Licinha, da vida dela. E um dia, chegou a letra, como nós falamos, e a Dona Licinha trouxe a letra para mim, e logo em seguida, nós conseguimos colocar a melodia, porque parece que já estava combinado também com a espiritualidade. Ela recebeu a letra e eu recebeu a música, musicar. E essa música Pode Sorrir mostra a alegria do Pedrinho nos trabalhos que ele chega na Coal. Pode Sorrir. Você tem, eu tenho também A paciência de escutar todos que vêm Bate palmas para entrar Bate palmas para sair Peça licença, pode sorrir Agradecendo a todos aqui Dios e dias, atenção Quero um abraço, me dê a mão Às vezes chego aqui contente Às vezes quero Me divertir Mas se as tias não cuidam de mim Eu fico triste Não quero mais sorrir Mas se as tias não cuidam de mim Eu fico triste Não quero mais sorrir Você tem, eu tenho também A paciência de escutar todos que vêm Eu trago flores para vocês E ofereço esta canção Com alegria e emoção Eu trago a paz no meu coração Com alegria e emoção Com alegria e emoção Eu trago a paz no meu coração Você tem, eu tenho também A paciência de escutar todos que vêm Você tem, eu tenho também A paciência de escutar todos que vêm Bate palmas para entrar Bate palmas para sair Peça licença, pode sorrir Agradecendo a todos aqui Peça licença, pode sorrir Agradecendo a todos aqui Você tem, eu tenho também A paciência de escutar todos que vêm Você tem, eu tenho também A paciência de escutar todos que vêm Então, ele fala como criança Ele quer atenção Quando chega também Como todas as crianças devem ter atenção E quando elas não têm atenção Elas acabam até ficando tristes Então, Pedrinho sempre Todas as vezes que eu vi ele incorporado Na dona Elicinha Era uma criança alegre Uma criança que estava ali Para servir Mas sempre com toda alegria Sem perder a ternura de criança sempre Nós, como foi Como citamos aqui A mediunidade da dona Elicinha Ela recebeu ela por incorporação Ela incorporou e passou a letra Falando, passou a letra Para alguém que estava do lado Anotar a letra Então, ela incorporou Digamos assim E recebeu por essa mediunidade E nós, foi pela intuição Mediúnica também A espiritualidade passou a melodia Assim que eu tive contato com a letra Rapidamente eu consegui colocar A melodia nela E nós tivemos a felicidade De gravar essa música Essa música está gravada no CD Oração, Amor e Luz Que é um CD do Grupo Castelã Que tem muitas músicas Que nós fizemos com a dona Elicinha Em parceria com ela E outras músicas que são cantadas também Na Coal Que eles gostavam bastante Foi um CD Que nós fizemos E doamos todos os direitos Para Casa de Oração Amor e Luz Portanto, nós desejamos Que o Pedrinho onde esteja Esteja muito bem Continuando com o seu trabalho De ajuda A todos os mais necessitados Aqui, principalmente as crianças E muito obrigado Pela alegria do Pedrinho Que contagia a cada um de nós Quando tem contato com ele Meus amigos Paz e alegria em todos os corações E até a próxima E até a próxima A CIDADE NO BRASIL